No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, o Grêmio avança aí por Carbadio, cara, tá uma novela isso, mas de fato hoje, inclusive o Celso Rico deu uma entrevista falando sobre as garantias bancárias e também vamos falar sobre a proposta para um novo goleiro aí que o Grêmio está tentando, oficialmente isso veio lá da Gaúcha ZH do Eduardo Gabardo, tá galera, então não é nenhuma barrigada antes que vocês falem Gurizada, antes de começar também, quero lembrar para vocês, acabou agora né, agora há pouco, o jogo da França e Marrocos, França passou de fase, quem apostou, apostou, quem ganhou dinheiro, ganhou lá na PagBet, acertou, tá pago, é isso aí, é esse o lema lembrando que vocês podem começar a jogar lá, depositando apenas um real, com um real vocês já conseguem, então vão lá no primeiro link, no comentário fixado, entra lá, faz seu depósito, pode ser por Pix, cartão de crédito, boleto vocês também tem um suporte lá com eles, totalmente humanizado, 100% confiável, é uma plataforma que tem cotações muito altas, dá para ganhar muito, apostando pouco então vocês não podem perder lá na PagBet, acertou, tá pago no Pix aí, entra direto na sua conta, beleza? Gurizada, então vamos lá, vídeo bem rápido hoje, só para trazer aí algumas informações que daqui a pouquinho já tem papo copeiro, tá? Então, vamos pela primeira informação, que é a do Carbágio, que muita gente está querendo saber, né, como é que está essa situação do Carbágio o Carbágio ainda está acertando detalhes, acertou na verdade, os detalhes com o Nacional do Uruguai, está bem próximo aí do Grêmio a anunciar o jogador é isso mesmo, o Carbágio já está encaminhado e os principais entraves foram superados o Grêmio deve oficializar a contratação do volante após a realização dos exames médicos apenas lembrando que o Celso Rico já deu aí uma entrevista falando sobre as garantias bancárias que está tudo encaminhado, tudo certo, já foi confirmado já pelo pessoal lá do Uruguai, seu empresário também então o Grêmio aguarda apenas o Carbágio que cumpra o rito necessário, né, para oficializar o acerto que é a questão dos exames médicos o atleta de 26 anos será comprado por 3 milhões de dólares equivalente aí a quase 16 milhões de reais na cotação atual e a demora do desfecho da negociação se dá pela burocracia financeira para fechar a transferência o Grêmio contou aí com o suporte de investidores e garantias bancárias do investidor gremista Celso Rico beleza? Então em breve teremos aí o anúncio oficial de Felipe Carbágio e o Grêmio faz proposta para contratar o goleiro Gabriel do Coritiba isso mesmo, em busca do novo goleiro para 2023 o Grêmio fez proposta para contratar o goleiro Gabriel que atualmente está no Coritiba depois de fazer aí 10 temporadas na Itália na tarde desta quarta-feira o Eduardo Gabardo conversou com os dirigentes do Coritiba que confirmaram a proposta mas por lá a convicção é de que o negócio não será feito o clube paranaense não pretende vender o Gabriel o Grêmio deve insistir para fazer a negociação que é considerada bem difícil o Gabriel foi revelado no Cruzeiro e comprado pelo Milã após a Olimpíada de 2012 quando defendeu a seleção brasileira na conquista da medalha de prata então sem muitas oportunidades foi emprestado aí para os clubes como Carpe, Napoli, Cagliari e Empoli e depois jogou no Perugia e Let e desde julho de 2022 está no Coritiba e o Grêmio tenta a contratação dele mas que é considerada bem difícil beleza, curiosidade, o vídeo vai ficando por aqui deixa o teu like, se inscreve no canal vai lá na Pagbet, faz tua fézinha que vocês não vão se arrepender tem a final agora Argentina e França tem também a decisão para o terceiro lugar Croácia e Marrocos, dá para fazer uma graninha e não se esqueçam também, curiosidade Papo Copero hoje às 8h30 com o Diego Torbis vai lá acompanhar que vai estar sensacional valeu, um abraço, falou e fui!